E a relação entre o saneamento e a qualidade de vida é fundamental. É direta, é direta. Eu quero justamente entrar um pouco nesse assunto. O Brasil convive com centenas de milhares de casos de internação por diarreia a cada ano. 400 mil casos em 2011, sendo 53% de crianças de 0 a 5 anos. Muito disso é devido à falta de saneamento. Então, a relação entre saneamento básico e saúde pública. Gostaria de ouvir vocês um pouco nesse aspecto. Eu queria complementar a colocação do Padre Bruno, que a gente sabe que esses dados estão bem localizados. Existem territórios específicos, que é justamente onde esses serviços estão mais ausentes. Então, é uma parcela significativa da população, principalmente aqueles mais pobres. Um exemplo disso é um investimento da ordem de 312 milhões de dólares. O Estado do Pará é o mutuário final desse empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Quer dizer, um investimento altíssimo que o povo paraense está pagando. Não são só os munícipes de Belém. Então, o prefeito quando? Como? Em que período esse empréstimo foi efetuado? Década de 80. Década de 80. Década de 80 no século passado. 312 milhões de dólares. O BID é o parceiro financiador. E o Estado do Pará é o mutuário final, ao contrário das outras bacias hidrográficas, que recebem o investimento direto do BID, a prefeitura. Então, esse déficit, essa dívida, o povo paraense está pagando e a população da bacia do UNA não está tendo o retorno deste investimento. 312 milhões de dólares. Complementando a fala do Alexandre, existe, como a gente falou anteriormente, existe o dinheiro, existe o investimento executado, só que isso não se mantém. Você vai manter o seu carro sem trocar o óleo, sem trocar a partilha de freio, sem colocar combustível de qualidade. Será que esse carro vai ter condições de uso posteriormente? A mesma coisa do saneamento. Você investe dinheiro, você investe recursos, você investe tempo e você não mantém esse tipo de obra. Você não faz a dragagem do canal, você não limpa as comportas. Então, o sistema, mesmo que ele gaste 300 milhões de dólares, se não for feita a manutenção correta, você não consegue usar adequadamente. E como a consequência disso, desculpa interromper. A consequência disso, Francisco, é a gente chega... Essa questão especificamente da área da saúde, em que você tem 53% de crianças de 0 a 5 anos com doença proveniente da ausência desse serviço. Aí que eu faço o gancho com o Alexandre, quando você coloca tem dinheiro, falta gestão, chega nesse dado. Por quê? Se eu investisse, se eu investisse 1 real em saneamento, 1 real apenas, eu economizaria 4 reais em medicina preventiva. Não tem que colocar médico no posto, tem que comprar remédio, tem que separar leito. 1 real garantindo abastecimento de água potável, tendo esgotamento sanitário, tendo coleta e destinação de lixo, e tendo o escoamento da drenagem pluvial, ou seja, a água não ficar parada na frente da minha casa, para cada real investido, eu economizaria 4 em medicina preventiva. Só o que é que dá mais voto? É eu garantir a ficha do paciente do ultrassom, é eu garantir uma laqueadura para uma mulher necessitada. O que garante é eu ter mais serviço de medicina corretiva, porque é um efeito mais imediato. Esse real em saneamento, eu só vou ter resultados em 2, 3 anos, porque vai ser as crianças que não irão para o posto de saúde, vão ser as pessoas que não vão faltar o trabalho, porque não pegaram a chitossomose no pé, por causa da água lagada. Então... Aí entra a questão do esgoto. Do esgoto sanitário, padre. Do esgoto sanitário, olha, estudo do BNDES estima que 65% das internações em hospitais de crianças com menos de 10 anos sejam provocadas por males oriundos da deficiência ou inexistência de esgoto sanitário e água limpa. Existem formas, padre, simples e tranquilas de você tratar a água em casa. Você pode filtrar a sua água, filtro de barro do Vero Peso, você compra com aquela vela de barro, só que não esqueça. Vou pegar esse exemplo aqui do copo. Quando você pega filtro de barro, nossa água às vezes tem problemas ao chegar em casa, e o filtro de barro ele fica todo enlameado. E as pessoas pegam a faca e ficam raspando. Evite isso. A melhor forma de você limpar o seu filtro de barro é pegar a parte amarela da esponja e limpando suavemente, porque é o filtro de barro que vai garantir a qualidade. Além do filtro de barro, você pode usar o hipoclorito de água, o hipoclorito de sódio, desculpe. O hipoclorito de sódio é de graça, você pega em qualquer posto de saúde. Basta duas gotas para cada litro de água. Isso aí garante, padre, uma água de qualidade. Se você não tem nenhum desses recursos, você não tem nenhum filtro da sua casa, e você não tem nenhum hipoclorito porque você não conseguiu ir ao posto de saúde pegar. Ferver a água. Mas de uma forma geral, nós vamos entrar inclusive no terceiro bloco, essa relação direta. Mas existe uma relação entre esta falta toda de esgoto sanitário e tudo e os lençóis freáticos. Com certeza, padre. Uma das ações que foram feitas na Bacia Duna, quais foram? O sistema de esgotamento e tratamento sanitário foi implementado por fósseis. Naquela época, aquela época era a melhor situação. Era a melhor situação. Então, qual é a situação? Algumas fósseis não foram dadas o tratamento adequado, não se fez a manutenção correta. Então, vaza a polícia alfreadica e se usa a água do poço, que fica às vezes ao lado da fossa. Olha, a conversa está muito boa, inclusive, já com algumas sugestões de como a gente deve conduzir algumas situações. Já mudou a pauta. Nós vamos para o próximo bloco e voltamos. Falamos sobre saneamento básico aqui no Pensando Bem.